Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Daqui a pouco a gente vai estar em um dos jogos mais importantes da temporada. E eu tô valorizando muito cada segundo dessa Copa Sul-Americana, porque eu vou manter o meu discurso. Dá. Dá, pô. Se tiver postura, se botar bola no chão pra jogar, se tiver inteligência pra entender o que o Varini tá pedindo, dá, pô. É o famoso dá, sabe? Então, assim, não é só uma confiança aleatória. É entender que o Atlético das Copas é um Atlético diferente do Campeonato Brasileiro, infelizmente. É algo que eu lamento aqui com vocês. Não é algo que vocês acham que eu festejo. Tudo que eu queria era que o Atlético tivesse o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro e nas Copas. Mas é a realidade que é outro Atlético. A realidade que é outra pegada, a realidade que é outro ritmo, a realidade que é outro nível competitivo. Só que não adianta você ter só transpiração. Não adianta você ter só capacidade de lutar, vontade de lutar. Em Copa, você precisa ser inteligente. Em Copa, você tá mais num bang-bang do que em jogos de Campeonato Brasileiro. Porque é você contra o seu adversário. É você tentando encontrar a fragilidade do seu adversário e o seu adversário tentando encontrar a fragilidade de você. Sabe aquela série de faroéis? Que por ficar um cowboy de cada lado, aí gira o revólver, quem dá o tiro primeiro ganha? É mais ou menos isso. Então o Atlético precisa ir, não pensando no time pra sequência da temporada e pros próximos anos. O Atlético precisa ir pra esse jogo pensando exclusivamente no Belgrano. E eu acho que se o Atlético tiver pelo menos uma mudança tática, o Atlético vai estar muito mais preparado pra derrotar o Belgrano, se classificar pras quartas de final da Copa Sul-Americana, ficar entre os oito melhores times da competição, pegar o Racing, aí o nível sobe e aí a gente vai ver o que acontece. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos e aí a gente vai pra ele, o famigerado, o famigerado Campola. Campola, Campola, que a gente vai debater aqui. Então tô basicamente com o time que eu acredito que vai ser o titular, né? Léo Link, Léo Link não, né? Esqueci, esqueci, me perdoa. Micael. Micael, Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel. Eu escalaria o João Cruz, mas acho que vem Fernandinho, Christian, Bruno, Zappelli. Maestriani, Canóbio e Coelho. Eu pensei muito qual seria a melhor estratégia pro Atlético nesse jogo. Eu acho que, por exemplo, em algum momento, a gente vai ter Kaique por aqui, Thiago por aqui, Esquivel por aqui e o Canóbio baixando aqui pro Zappelli fazer esse movimento. Eu acho que em algum momento a gente vai ter essa formatação. Eu acho que o Atlético, ele vai se posicionar de uma forma que a equipe, ela se proteja e que ela esteja pronta pro contra-ataque. Mas, de qualquer maneira, pelo menos a ideia que a gente tem que o time vai entrar hoje é essa aqui. Um 4-3-3, que vai se estruturar menos no ataque, vai ficar mais em fase defensiva, vai precisar do comprometimento defensivo de todo mundo. Mas, eu acho que o grande pulo do gato nesse jogo pode ser esse aqui, ó. Sai Maestriani, entra Julimar. Ah, Thiago, como é que você quer tirar o artilheiro do Atlético na temporada pra botar um cara que nem atacante é? Você tá certo. O Maestriani é o artilheiro do Atlético na temporada. Mas, como o Maestriani faz os seus gols? O Maestriani, ele depende de um jogo ofensivo, que, cara, é basicamente botar ele numa condição de finalizar ele e o goleiro. O Maestriani depende de um jogo ofensivo, que é basicamente botar ele pra finalizar numa posição que, cara, eu não acho que a gente vai ter nesse jogo. Até porque eu acho que a gente vai se estruturar pouco ofensivamente. O Belgrano é um time que quer ter a bola. Então, ter o Maestriani em campo, nesse cenário, pra mim, é pedir pra ter um cara que vai ficar perdendo dividida pros zagueiros e que, provavelmente, a bola não vai chegar. Como não chegou em outros momentos que a gente teve o Maestriani nesse contexto. Então, assim, eu vejo o Julimar, primeiro de tudo, como um jogador hoje que entrega jogo sim, jogo sim. Isso é importante da gente ressaltar. O Julimar não é um jogador que te entrega esporadicamente. Todo jogo que o Julimar tá em campo, ele produz pelo menos alguma chance de perigo. Seja finalizando, seja dando assistência pro companheiro. Beleza? Beleza. Segundo, contra-ataque. Que eu acho que é o cenário que a gente vai poder agredir o Belgrano. Cara, Canob de um lado, Coelho do outro e o Julimar são três pontos de velocidade pra um atlético que já tem Zapeli, Fernandinho e Cristian e o próprio Esquivel que tiram bem esse time da pressão pra você atacar espaço. Pra você atacar espaço. O Julimar é o jogador perfeito pra esse tipo de jogo, principalmente pela capacidade física dele. Uma coisa é você botar o zagueiro do Belgrano, que tem um e noventa e blau, pra marcar o Maestriani. Fisicamente, ele vai levar muita vantagem. E até se o Maestriani conseguir um desmarque, ele vai tá muito longe do gol, porque o time vai tá retraído. E até se você for parar pra pensar defensivamente, acho que o Julimar, ele colabora mais do que o Maestriani sem bola. Agora você pensa. Bola longa. Bola longa do Mikael. O Julimar começa a apostar corrida com o Grandalhão Brutamonte e o neventa e pouco. Cara, o Julimar pode parar na cara do gol. O Julimar tem essa capacidade física de botar o zagueiro numa posição de desconforto o tempo inteiro. Porque o zagueiro, ele sabe. Se ele errar, ele vai ter um jogador com a capacidade física de chegar na cara do gol. Então, o que a gente tá falando aqui do Julimar não é simplesmente uma preferência pessoal. O que a gente tá falando do Julimar é uma questão estratégica. Pro Atlético ter um ataque de mais mobilidade, pro Atlético ter um ataque com mais capacidade de atacar espaço. Pro Atlético ter um jogador mais obediente, taticamente, sem bola. Pro Atlético ter um jogador que oferece mais perigo no sentido de gerar um cuidado maior do zagueiro dos caras. E volto a dizer, a temporada do Julimar é uma temporada de afirmação. A temporada do Julimar é uma temporada muito sólida. Que vou te falar também, já fez gols de centroavante. E gols importantes contra a Vitória, gols importantes contra o Atlético-Aniense. Exatamente nesse movimento de aparecer nas costas da zagueiro. Então, até ter uma noçãozinha ali de capacidade de posicionamento. Óbvio, que nesse sentido uma estreia é muito melhor. E se você for parar pra pensar até, fisicamente, o Julimar tem conjuntura física até de centroavante. Se você bota o Julimar paradão ali pra disputar com o zagueiro e começa a dar chuveirinho, o Julimar é um cara alto, o Julimar é um cara forte. Então, assim, o diferencial do Julimar claramente é o físico dele. O diferencial do Julimar claramente é a capacidade de acelerar e deixar um time do Belgrano que vai estar com a linha alta pra trás. Eu prefiro essa capacidade do que contar que o time vai ter uma grande criação e essa criação, ela vai ser um cenário ali que a gente vai conseguir botar uma estranha na cara do gol. Eu acho mais improvável esse cenário. Não sei o que vocês acham. Enfim, rapaziada, tamo junto a nós. Hoje a gente vai focar bastante nesse jogo. Daqui a pouco a gente traz mais um detalhe tático de Atlético Belgrano. Mas se eu fosse o varinho, eu iria sem dúvida pra essa opção. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau, tchau.